Olá, estamos nós no nosso segundo mini-episódio e hoje escolhi o tema Sou proprietário e quero definir o preço da minha casa para colocar no mercado Claro está aqui, em última instância, quem define o preço é o mercado Mas quem lança o preço no mercado é o proprietário No entanto, muitas das vezes, ou uma grande parte das vezes, os proprietários definem o preço da casa Com base em emoções, naquilo que viveram, naquilo que vivem E para eles está bem No entanto, o preço do mercado não se contempla com emoções Mas sim, tem de existir aqui um lado racional, um lado de informação Um lado de análise, à qual não se deve fugir E não esquecendo já mais uma coisa, que é O preço errado de uma casa atrai o comprador errado Isto está muito a pensar, não acham? O preço errado atrai o comprador errado Pois é, porque começamos a ter um boom muito grande Um boom muito grande de interessados No entanto, se o preço estiver desviado daquilo que é o preço justo de mercado Depois começa a aumentar a frustração Porque existe muitos interessados Mas como o preço não está a encontrar naquele mercado, naquela rua, naquele prédio Simplesmente não vendemos E depois colocamos tudo em causa Será que é da casa? Será que é do preço? Será que é de vender sozinho? E depois até nem somos abertos a trabalhar com profissionais Bem, fiquem com a dica Antes de lançarem a casa no mercado Estudem o máximo possível sobre a vossa zona Sobre o mercado local Para não cometerem o erro de simplesmente não venderem a casa Se gostaram deste vídeo Ajudem-me a crescer E façam-se subscrever Podem seguir-nos no Youtube No Instagram No TikTok No LinkedIn Acho que não temos mais nenhum Até amanhã E aí